Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR, eu sou o Paulo Ricardo e agora vou estar mostrando aqui pra vocês o porquê do seu TV Box não tá funcionando na internet Mesmo ele estando conectado aí na internet, seja pelo Wi-Fi ou cabo de rede, no nosso caso pelo Wi-Fi Porém mesmo conectado na internet, a internet não tá funcionando Então galera, vou estar mostrando aqui nesse vídeo o porquê disso tá acontecendo Bora lá? Então galera, o porquê disso tá acontecendo é bem simples É porque a sua data e a sua hora estão incorretas Como vocês podem verificar aqui, a data e a hora estão incorretas Vou estar abrindo aqui o YouTube pra vocês verem que ele não vai carregar Vai dizer que tá sem internet, olha aqui Tá dizendo aqui que não foi possível conectar Simplesmente é porque a data e a hora estão incorretas Aí nós vamos ajustar a data e a hora e vamos estar abrindo aqui novamente o YouTube Pra verificar se a internet voltou Eu vou estar voltando aqui Nós vamos estar abrindo em configurações aqui na engrenagem Vamos estar abrindo aqui na opção preferências E agora data e hora Aqui data e hora automáticas É bom você deixar essa opção ativada porque ele já vai pegar a data e hora corretas aí pela internet Aí nós clicamos aqui, usar horário fornecido pela rede A data já ficou certa, porém a hora aqui ainda não ficou certa Por que galera? Porque o fuso horário tá incorreto O fuso horário aqui do Brasil é o menos 3 horas Aí nós vamos estar selecionando algum fuso horário menos 3 horas Aí nós vamos estar abrindo aqui em definir o fuso horário Vamos descer até as opções de menos 3 horas No nosso caso achamos aqui o horário padrão de Brasília Mas pode ser no caso de São Paulo, Fortaleza Contanto que seja menos 3 horas Selecionou aqui e pronto Tá agora tanta data como a hora ficaram corretas Aí vamos voltar E vamos abrir novamente o YouTube Pra verificar se a internet voltou Vamos abrir aqui o YouTube Bora verificar se a internet pegou aqui de primeira Olha aqui galera, pegou de primeira Vou até abrir um vídeo meu aqui Pra vocês verificarem E olha aqui galera O meu vídeo aqui rodando de boa aqui no YouTube A internet tá funcionando normal Vou dar um pause aqui E olha aqui Então se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu